Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho 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 Tô sem freio, tô sem freio Pede, pede pro balançar, o cu na minha vara Pede pro balançar, o cu na minha vara Tipo de ponto, pique para pau, pinte, pinte, quatro horas O boboche do gordão Caralho, caralho, é o trem bala, pô Caralho, caralho, é o trem bala, pô Bobolinha, noja massa, de abrigo e roja no meio O boboche do gordão O boboche do gordão, caralho, caralho Já nada na mão, e voceu de cavate, caralho, caralho Já nada na mão, e voceu de cavate, caralho É o meu, é o meu, pode, 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 do gordão Tipo de ponto, pique para pau, a contenção dá na ladeira Pega os cuzão dos alemão e faz eles de peneira Os polícia é palhacim, os polícia é palhacim Bora me chamar de palhacim, palhacim, palhacim Os polícia é palhacim, os polícia é palhacim Bora me chamar de palhacim, palhacim, palhacim Vai bater caô, vai bater caô, vai bater caô Vai bater caô, vai bater caô Os criados do barro vermelho, para dar a dor na cena Os criados do barro vermelho, para dar a dor na cena Polícia filha da puta Pede, pede pro balançar Eu tô na minha vara Pede pro balançar Eu tô na minha vara Vara, vara, vara